Boa noite. Gil Krug é o novo líder da base governista na Câmara de Vereadores. Recebi esse convite, esse desafio, prontamente aceitei. Onde são novas portas, um novo desafio que se abre, onde nos permite um canal de diálogo muito melhor entre eu como vereador e o Poder Executivo. Indiomar dos Santos fala das ações do seu gabinete e os projetos para 2023. Uma outra ação que o pessoal reivindicava muito na época da nossa campanha política foi a farmácia 24 horas, que antes as pessoas ficavam doentes, iam consultar na sexta-feira de noite, sábado ou domingo e tinham que esperar até o dia útil para adquirir o medicamento. Com a farmácia 24 horas, as pessoas consultam e já saem com o medicamento na mão. Então, esse é um outro fator positivo do nosso gabinete. Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos escolhe Michel Oliveira como presidente do grupo. Primeiro, agradecer o apoio dos colegas pelo voto favorável e a confiança no nosso trabalho que viemos desenvolvendo aqui na Câmara de Vereadores. A CCDH é uma comissão muito importante, discute e trabalha, encaminha projetos importantes que afetam diretamente a vida de você, cidadã, cidadão de Passo Fundo. E nós temos alguns encaminhamentos, principalmente na área social. Josué Longo assume a Secretaria de Transparência e Relações Institucionais. O convite do prefeito Pedro Almeida vem muito neste sentido, para que nós venhamos a melhorar a nossa eficiência, as nossas relações, principalmente com a Câmara Municipal de Vereadores, que é fundamental. Os vereadores são importantíssimos, porque eles representam a população, eles estão mais próximos do cidadão. Fique conosco. O Jornal da Câmara está começando. Gil Krug foi escolhido para ser o líder do governo em 2023 e Wilson Liu, o vice-líder. O anúncio foi feito pelo prefeito Pedro Almeida, dia 14, terça-feira. Gil Krug é do mesmo partido do chefe do Executivo, PSD. O parlamentar fala dos desafios na liderança do governo para aprovação dos projetos do Executivo. Entre eles, o que dispõe do incentivo ao transporte público do município, que gerou polêmica entre os vereadores no ano passado. Recebi o convite do prefeito, até mesmo por ser o único vereador do partido do mesmo, e recebi esse convite, esse desafio, prontamente aceitei, onde são novas portas, um novo desafio que se abre, onde nos permite um canal de diálogo muito melhor entre eu como vereador e o Poder Executivo. Pois nós sabemos que vários projetos vêm para casa, muitas vezes os mesmos precisam de articulação, precisam da base, muitas vezes conto com o apoio da oposição, por politicagem partidária, muitas vezes sofrem uma grande rejeição, e, acima de tudo, se deixam de pensar no bem da cidade. Então, esse é um desafio realmente muito grande do líder de governo, é colocar os interesses da cidade acima dos objetivos pessoais de cada vereador e de politicagem e trazer o melhor para os nossos cidadãos de bem, que estão sempre aí, esperam o melhor dos seus vereadores, dos seus representantes políticos e assim por diante. Então, não podemos apontar e é uma grande responsabilidade, assim como o líder, fazer acontecer na Casa Legislativa o que vem do Poder Executivo, qual o prefeito foi eleito de uma forma democrática para representar e colocar em prática em nossas ruas. Vereador, esse ano deve voltar à Câmara e com certeza vai voltar a respeito daquele projeto do Executivo sobre o incentivo ao transporte coletivo em passo fundo. Como é que o senhor pretende trabalhar com os vereadores aí, já que deu tanta polêmica no ano passado? Bom, realmente ele é um projeto muito polêmico, no primeiro momento ele veio com regime de urgência, vamos tentar trabalhar agora, temos esse canal direto, para que não venha regime de urgência, para que venha às vezes com contrapartida, sabemos, como sempre defendi na tribuna, sabemos da necessidade do subsídio ao transporte público, pois o quantitativo de usuários diminuiu muito, isso elevou o valor da tarifa, forçando cada vez mais a diminuir o número dos mesmos, então talvez seja uma saída para realmente até a melhoria da mobilidade urbana e com certeza vamos nos debater na Casa, temos grandes vereadores, uma grande oposição, temos vereadores muito fortes também na situação, onde tem bastante conhecimento nas áreas e esperamos que de todo esse projeto, com certeza, ele saia aprovado e com melhorias, contrapartidas e quem ganha com todo esse debate, esse desgaste, nessa Casa Política é a população, né? Porque estamos aqui realmente buscando fazer o melhor para eles e fomos eleitos para isso, então devemos honrar o que estamos fazendo para o que fomos escolhidos. O vereador Indiomar dos Santos faz uma retrospectiva do seu mandato, destacando o asfaltamento de ruas e a farmácia 24 horas. O parlamentar fala também sobre os projetos para 2023. Logo no início do nosso mandato, a gente tinha muita reivindicação da comunidade, né? Principalmente do bairro Cruzeiro, o bairro Cruzeiro que faz anos que não tem presidente de bairro, não tem uma associação ainda, e o bairro é um dos bairros mais antigos que tem, mas estava meio desassistido. Então a gente trabalhou muito, juntamente com o vereador Rafael Colucci, em indicações para a melhoria da infraestrutura do bairro, né? E tivemos bastante êxito, né? A gente, junto com o prefeito, sempre diz que tem que agradecer muito essa administração do Pedro Almeida, que o Pedro Almeida, apesar de um prefeito jovem, mas vem mostrando muita qualidade no seu trabalho, sabe? Então a gente tem orgulho de fazer parte dessa base, né? Tão comprometida com a sociedade. E a gente teve várias indicações do bairro Cruzeiro, principalmente na rua Freicaneca, que era uma rua que tinha muito problema, calçamento muito antigo, e foi toda asfaltada. Depois a rua Xingu, toda asfaltada também. Depois tivemos há poucos dias agora a rua José Bonifácio, que faz parte do Anel Viário, né? Que foi totalmente asfaltada toda ela. E que desafogou a Coronel Pellegrini, aspirante e gênero, né? Dando mais uma qualidade de vida para os moradores, tanto do bairro Cruzeiro, como da Santa Maria, da Vila Nova, da São Luís Gonzaga, né? Então esse é um trabalho que nós, vereadores, estamos fazendo, juntamente com a comunidade, né? Quando a gente pede uma infraestrutura para um bairro, a gente não pede para a gente, vereador, a gente pede para a comunidade que reivindica, né? Então a gente fica contente por isso aí. E também, Miguel, o bairro Santa Maria, que é um bairro também que a gente recebia muita reclamação, principalmente a rua Paraná com as pernas e gênero, muitos acidentes aconteceram, e as pessoas me mandavam foto dos acidentes, atropelamento. Então a gente, junto com o prefeito, a gente elevou essa demanda da sinaleira ali e resolveu o problema. Inclusive nós estivemos lá fazendo uma gravação, a gente viu o comércio ali, contente com a sinaleira, né? Não ocasionou mais nenhum acidente. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo com a comunidade, né? Uma outra ação que o pessoal reivindicava muito na época da nossa campanha política foi a farmácia 24 horas, que antes as pessoas ficavam doentes, iam consultar na sexta-feira de noite, sábado ou domingo, e tinham que esperar até o dia útil para adquirir o medicamento. Com a farmácia 24 horas, as pessoas consultam e já saem com o medicamento na mão. Então esse é um outro fator positivo do nosso gabinete. Então muitas indicações, tem outros aqui, até que eu fiz uma anotação aqui, foi da rua Niterói, lá no bairro Valinho. A rua Niterói era toda asfaltada e faltava um trecho que liga a Avenida Rio Grande. Também reivindicação de anos, conseguimos construir junto com a nossa administração, foi asfaltada. A rua Belo Horizonte aqui do bairro Petrópolis, que também, além do asfalto, que estava tudo danificado, o esgoto também estava tudo a céu aberto, foi todo refeito. Então teve muitas indicações do nosso gabinete que a gente construiu junto com o Executivo e tivemos esse êxito para a comunidade de Passo Fundo. Isso nos deixa felizes, contentes, e apesar disso, tem muito mais para fazer. Como diz, não fez tudo. Tem muitas coisas para ser feito ainda. Nós temos também, nós temos dois projetos. Projeto Lei, agora, que vamos para esse ano de 2023. Um projeto institui o selo municipal à Escola Amiga das Pessoas com Deficiência. Quer dizer o que é o selo? É o suporte do processo de aprendizagem do aluno com deficiência e promoção da sua inclusão junto a toda a comunidade escolar. Realização de cursos, oficinas, de capacitação aos educadores e familiares. E a realização de campanhas, debates que objetivam em conscientizar as comunidades escolares sobre a importância do aluno com deficiência. Então a escola que faz esses programas receberá do município um selo. Um selo quer dizer o quê? É uma homenagem à escola que mais se especializou aos alunos com deficiência. E um outro projeto, lei, Miguel, que eu tenho aqui em mãos também, é o projeto Institui o Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africana e Nações de Batuque, para que passe a constar no calendário oficial do município. Eu vou apresentar agora, logo no início, que voltar às sessões, vai passar pelas comissões. E, com certeza, eu acho que vai ter êxito. Eu acho que toda a religião tem que ser respeitada, evangélica, católica, e, inclusive, a espírita. Porque isso aí não deixa de ser a religião espírita. Nós temos umas indicações também, Miguel, que é a indicação da criação do programa Jovem Atleta. Quer dizer o quê? Que volta aquelas competições a nível municipal, entre as escolas. Isso vai incentivar cada vez mais aos alunos, às crianças, a ter aquele lazer. E tu sabe que o lazer tira as crianças das drogas, tira as crianças dos pensamentos negativos. E por isso que a gente está indicando que seja criado o programa Jovem Atleta. Uma outra indicação é sobre o excelente programa que o nosso executivo lançou, já fazem dois anos, eu acho, que é o café com emprego. Um ano e pouco, que deu certo. A sugestão é que esse café com emprego estimule mais a contratação de trabalhadores com idade de 35 a 60 anos. que tu vê essas pessoas já com idade de 35 a 60 anos, às vezes estão fora do campo de trabalho, né? A gente vê, geralmente as empresas, elas selecionam os jovens, a mão de obra, mas com vigor físico maior, né? E às vezes esquece que contratando também as pessoas de 35 a 60 anos, as empresas teriam uma mão de obra com mais experiência e mais responsabilidade, né? Depois do intervalo, Michel Oliveira assume a presidência da CCCDH. Josué Lobo é o novo secretário de Transparência e Relações Institucionais. Nós já voltamos. Ao cantar o nosso hino, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é o amor pela nossa terra, nossa gente. E ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e melhorando a vida de milhões de pessoas é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Casa dos Grandes Departes. A Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos definiu seu presidente para o exercício de 2023. Veja como ficou a composição do grupo. A CCDH ficou composta pelos vereadores Michel Oliveira como presidente, Leandro Rosso na vice-presidência, Altamir da Silva dos Santos, Luizinho Valendorf e Regina Costa dos Santos como membros titulares. As reuniões deverão acontecer sempre nas quartas-feiras, a partir da uma e meia da tarde. O presidente eleito destacou a importância do grupo e agradeceu a confiança depositada na sua escolha à frente da comissão. Primeiro agradeceu o apoio dos colegas pelo voto favorável e a confiança no nosso trabalho que viemos desenvolvendo aqui na Câmara de Vereadores. A CCDH é uma comissão muito importante, discute e trabalha, encaminha projetos importantes que afetam diretamente a vida de você, cidadã, cidadão de Passo Fundo. E nós temos alguns encaminhamentos, principalmente na área social, dando continuidade ao trabalho que o ex-presidente Valendorf iniciou no ano passado e nós vamos continuar com a visita aos CRAS aqui de Passo Fundo. Vamos também intensificar as ações visando a área habitacional, avanços nessa área que a gente vê que precisamos melhorar e muito, na área da saúde também e na educação. Então são três áreas importantes. Tenho certeza que um ano dá para fazer muita coisa, dá para encaminhar muito projeto e solucionar problemas do dia a dia que vierem até a mesa de discussão. A gente vai estar encaminhando e buscando solução para os mesmos. Para Josué Longo, novo secretário de Transparência e Relações Institucionais, as responsabilidades demandadas pelo prefeito são um novo desafio na sua vida profissional. Vai exigir uma atuação estratégica, criatividade e habilidades de liderança. Em entrevista ao Jornal da Câmara, ele falou sobre as atribuições da pasta e sua trajetória na gestão pública. Estou hoje secretário de Transparência e Relações Institucionais da Prefeitura de Passo Fundo, a convite do prefeito Pedro Almeida. Sou natural de Passo Fundo, aqui da sede de Independência, distrita de Independência da Aquari, formado pela UPF no curso de Educação Física, professor, ou seja, e tenho uma grande missão que é lidar com as pessoas, atender as pessoas, tentar resolver os problemas, desde muito uri. Comecei como estagiário no INSCiência de Marau, aos 15 anos de idade, depois aos 20, me elegi vereador mais votado em Marau. Fui candidato a deputado estadual em 2006, com 26 anos, fiz 22.410 votos aqui na suplência, e logo em seguida fui convidado, indicado para trabalhar com o ministro Márcio Fortes, que em Brasília, no Ministério das Cidades. Estive lá por quatro anos, passei pelo ministro Mário Negromonte e também o ministro Agnaldo Ribeiro. Minha função lá é uma função muito parecida com a qual estarei aqui em Passos Fundo, que é articular, fazer as relações para que as políticas aconteçam, ou seja, que as políticas possam chegar até o cidadão, até o passo fundense. E lá no Ministério, nós organizávamos, na época, o programa de aceleração do crescimento nas políticas de desenvolvimento urbano, pavimentação, saneamento básico, regularização fundiária, programas como Minha Casa Minha Vida, na área da habitação, e tínhamos que articular junto aos governadores, prefeitos de capital, para que efetivamente o recurso chegasse na ponta. O convite do prefeito Pedro Almeida vem muito neste sentido, para que nós venhamos a melhorar a nossa eficiência, as nossas relações, principalmente com a Câmara Municipal de Vereadores, que é fundamental. Os vereadores são importantíssimos, porque eles representam a população, eles estão mais próximos do cidadão. A gente sempre brinca, eu fui vereador e depois fui prefeito. Eu sempre lembro e brinco que o vereador é o agente político que tem a maior proximidade onde as pessoas encontram um culto, uma igreja, numa festa, caminhando na rua, e eles recebem a demanda, recebem a cobrança, no bom sentido. E cabe a eles levar para o executivo, transformando em leis, muitas vezes, algo que falta na sociedade, fiscalizando, que é muito importante uma fiscalização efetiva, mas também orientando o prefeito, orientando o poder executivo, secretários, o caminho. Então, hoje, a preocupação nossa é essa. O que é a Secretaria de Transparência e Relações Institucionais? primeiro é dar a transparência ao governo, é mostrar a realidade do governo, é oportunizar que as pessoas tenham um órgão para fazer as suas sugestões, as suas críticas construtivas, suas cobranças, os seus elogios, quando entenderem por bem que o governo está no caminho certo, através da ouvidoria municipal, funciona muito bem. Aqui na Câmara também temos a ouvidoria, que é um trabalho em conjunto, para que o nosso cidadão possa ter esse suporte de poder reclamar daquilo que não está indo bem. E para nós, enquanto governo, o prefeito Pedro é muito sensível a isso, o prefeito Pedro tem a sensibilidade de oirear aquilo que não está bem para poder corrigir. E acho que isso é uma grande virtude do gestor público. e principalmente fazer as relações institucionais com as entidades, com as comunidades e com a Câmara Municipal, olhando sempre o dever nosso é fazer com que as coisas aconteçam. Hoje nós temos um governo aprovado pela população no sentido de olharmos as políticas públicas tanto da área social quanto da área econômica. e a gestão precisa trabalhar muito forte a parte econômica para fazer com que o município cresça. Hoje nós temos a renda per capita de Passfundo de quase 50 mil do ano. Isso é muito bom. Se você levar em consideração a outros municípios do Porto, de Passfundo, de 210 mil habitantes, nós estamos entre os melhores municípios do país. Tanto é que a pesquisa Isto É mostra que nós ficamos em 39º melhor cidade para se enver. Ou seja, vários e vários itens, indicadores que mostram que o Passfundo está indo muito bem. Nós tendo a presença do ex-prefeito, hoje deputado federal, Luciano Azevedo, que é um político experiente, político moderno, conhecedor das áreas públicas, sabe as deficiências como ninguém, as dificuldades, tendo ele no Congresso Nacional também fazendo articulação junto aos ministérios, que é até para que o nosso telespectador compreenda, na Brasília nós temos três fontes e cursos que são divididas. Nós temos o Congresso Nacional através das emendas parlamentares e também as de bancada, que é quando todos os deputados e senadores indicam uma obra grande do seu Estado e as individuais que os deputados colocam junto aos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, junto às entidades. Dou exemplo de muitos recursos que vieram para Paschuga, para os hospitais, São Vicente, Hospital de Clínicas, Hospital César Santos, que o prefeito Luciano e o prefeito Pedro fizeram uma obra histórica que hoje atende o Centro Dia da Criança, que é também a nova emergência com o recurso das emendas. Mas nós perdemos muito ao longo do tempo por não ter uma representatividade. Nós já fazem mais de 12 anos que nós não temos um deputado federal que foi o deputado Beto Buquerque, antes dele o deputado Dipe. Então nós tínhamos uma representatividade que trazia recursos e investimentos para cá. Ficamos todo esse período sem. Agora, com a presença do deputado Luciano Azevedo, isso vai facilitar muito. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Assista agora a sessão plenária desta quarta-feira. Uma ótima noite a todos. E a sessão plenária da Câmara de Câmara